Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma oração diária. É muito bom estar mais uma vez aqui orando ao Senhor com você. Amém? Vamos estar orando daqui a pouco. Você vai deixando aí seu comentário. Curte e também não esqueça de compartilhar com as pessoas que você conhece. Tá bom? Eu quero lembrar vocês, tá? Principalmente as pessoas que estão aqui no Facebook. A Esther tá aqui atrás das câmeras, gente. Vocês não reparem, não. O cara tá ajeitando as coisas aí. Vocês que estão aí no Facebook, eu vou pedir pra você não esquecer de deixar aí seu pedido de oração também nos comentários, tá bom? Deixa seu pedido de oração aí. Não esquece porque... Ela tá ajeitando aí a câmera do Instagram. Opa! Aí deve estar tremendo tudo aí, né, gente? Só um minutinho. Pronto, ela terminou. Não esquece de deixar aí seu comentário no pedido de oração, porque antes eu estava fazendo assim. As pessoas estavam dando pra ver, né? E aí eu estava orando as pessoas, a gente estava orando quem estava. Mas estava acontecendo, a pessoa não está online. Então, aí modificamos um pouco. É só você botar eu quero oração, que aí eu oro por você. Vou continuar orando, mas só se você estiver aí, tá, gente? Porque senão eu vou orar pra quem está, né? Não é? Aí fica engraçado o negócio, né? Porque a pessoa pra receber a oração, ela precisa ouvir pra fé, né? Porque a fé é da pessoa que move a montanha, não é? A oração, a gente ora, mas é a tua fé que vai fazer o negócio movimentar aí. Em nome de Jesus, as águas. Amém? Glória a Deus? Então tá, não se esqueça. Vou começar falando com você aqui sobre a Central Gospel, é a minha loja online. Se você ainda não conhece, está aí na bio e estamos publicando sempre aí no Facebook, tá bom? Vocês do YouTube, procura aí, Sulamita Souza. Ou então, debaixo aí dos comentários, do vídeo, né? Nos comentários, na descrição do vídeo, também vamos estar colocando, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho alguns aqui na minha mão, mas tem muitos mais lá na loja. Nas minhas mãos aqui, tem alguns, mas tem muito mais lá na loja. Então vai lá e veja pra você conhecer, tá bom? Ser um verdadeiro cristão, R$24,90. Tá dando pra ver, Esté? Sim. Mulheres ocupadas, R$39,90. Tá ok? Tá dando pra ver? Bíblias para pregadoras e líderes, R$189,90. Deixa eu mostrar pra vocês, botar o livro ali. R$189,90. Tá bom? Deu pra ver? Então, essa bíblia é linda, né? Além dela ter essa capa assim, atrás ela é bem florida, olha. E aqui também, em volta dela todinha, ela é toda florida, sabe, gente? Olha, ela é muito linda. Porque a mesma estampa tem aqui, sabe? Em volta dela, tá? Vamos lá. Agora vamos pra palavra e eu quero falar com vocês que amanhã, sexta-feira, é o dia da Esté, mas ela não vai estar na sexta aqui com a gente. Então, amanhã ela vai trazer a palavra, tá bom? Sexta-feira passada eu esqueci, gente. Sério, minha irmã, porque eu estava naquele propósito da campanha, de queimar o papel. Quando ela terminou, ela falou assim, mãe, você esqueceu de mim? Eu falei assim, é verdade, esqueci, me perdoem. Então foi culpa minha, tá? Vocês me perdoem que eu esqueci mesmo. Eu estava tão empolgada ali com a campanha, da queima das cartas, que eu acabei esquecendo. Porque semana passada eu não dei palavra nenhum dia, né? Então ficou isso na minha cabeça, tá? Vocês me perdoem, eu tinha até anunciado a Esté, mas eu acabei esquecendo. De verdade, misericórdia, né? Eu quero convidar você pra abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo... Acho que é cinco. Deixa eu ver aqui. E tá uma palavra aqui no meu coração. Tá? Esse mesmo, Mateus 5. Amém? Vamos lá. Ah, tá. Meu Deus. Eu errei, gente. Mateus 7, tá? Desculpa aí. Eu achei que tava no 5, mas não tá, não. Tá no 7. Um guia simples de conduta, né? Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, olha. Essa Bíblia aqui é na linguagem contemporânea. Então vai ser um pouquinho diferente da que está aí, tá bom? Mas é a mesma coisa, só a linguagem é diferente, né? Na linguagem de hoje. Não borrubando... Não borrubando... Eita! Bombardeiem de crítica as pessoas quando elas cometem um erro. A menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. Olha bem. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio risco de escarnar ele no próprio rosto. Você tem o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto. Quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo, isso também é teatro. É fazer o jogo de sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não desrespeite o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios à frase de efeito, na tentativa de sobressair e de agradar. Você pode usar esse subterfúgio, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhe com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato. Nem desconte-desconte. Se seu filho perder pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servindo na bandeja? Maus como são, vocês não pensarem em algo assim. Pois se portam com decência. Pelo menos com seus filhos. É verdade, né? Não acham, então, que o Deus que criou com amor fará ainda o melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resume a lei e os profetas. Está vendo? É muito simples viver a vida. A gente quer complicar tudo, como diz a música. É ou não? Não é verdade? É. Porque a Bíblia, aqui ele começa falando assim, eu não bombardei de crítica as pessoas, tá? O espírito crítico é um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto e esquecer o que a gente está. Na verdade, muitas das vezes nós criticamos as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. Ficamos irritados com elas, chateados, não é? Não é assim? Mas esquecemos que nós também erramos. E a gente não percebe, não sabemos o quanto nós erramos. Muitas das vezes nós magoamos tão profundamente as pessoas e sem saber. Nós ficamos sem saber. Às vezes a pessoa está tão triste, tão triste, tão triste, tão chateada, mas aqui a gente não sabe. Então, o bom mesmo é, antes de ficar chateado com alguém, é a gente, nós pensarmos, ela também erra. O problema é que todo mundo quer ter razão, ela não erra. Todos nós queremos ter razão. Mas aqui, a Bíblia está falando que, olha bem, quando você for falar alguma coisa, pensa bem. É assim que você ia gostar de ser tratado. Você queria que... Você ia também... Abaixa a pista. Você ia gostar, por favor. Você ia gostar da pessoa te tratar bem? Você gostaria que essa pessoa tivesse mais paciência com você? Se fosse ao contrário, né? A Bíblia está falando aqui, olha. É muito simples. Ele está falando isso, é muito simples. Faça, pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo com eles. E o mais interessante ainda, é... Nós queremos muito que Deus tenha paciência com a gente, né? Mas a gente não quer ter paciência. Sabe? A gente fala assim, ah, não aguento. Não é assim? Ah, eu não aguento. Ah, gente, eu não aguento isso, não. Ah, isso é demais pra mim. Mas Deus não está tendo paciência comigo, com você? Deus tem paciência comigo todo dia. É cada coisa que eu penso, hoje mesmo, pensei em algo assim ruim, sabe? De uma pessoa, eu falei assim, ai, Senhor, me perdoa. Não era pra ter pensado isso. Está repreendido. Até a Esther assistiu esse meu episódio hoje. Ai, meu Deus, Senhor. Eu tenho que dizer que eu posso falar assim mesmo. Ai, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Ai, eu falei... Eu pensei, Senhor. Hum, eu pensei errado. Tudo errado que eu pensei. Me perdoa, me perdoa. Por quê? Porque Deus tem misericórdia conosco. Pra Deus ter misericórdia, é preciso também nós venhamos ter misericórdia para com as pessoas. Não importa, tá? Não importa o que as pessoas façam com você. Tenha paciência, um pouquinho mais. Amém? Tenha um pouquinho de paciência. Vai tendo. Você vai ter, tá? E muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim de um dia pro outro. Não é assim. Deus dá tempo pra cada um de nós. Quanto tempo foi que eu demorei pra me libertar de gritar? Muito tempo. Passei anos, né, Esther? Tentando. A Esther tá assim, balançando a cabeça. Vocês não tão vendo, mas... Ela tá... Ela não falou, mas é, né? Então, assim, ela tá assim. Quanto tempo eu me libertei? Demorou pra eu me libertar? E quanto tempo Deus, né? Deus teve paciência? Então, toda vez que acontece alguma coisa dentro da minha casa, sabe? Que eu vejo assim que alguém errou comigo, sabe? Quando eu olho assim, pras situações, eu olho, eu penso, sabe? Eu falo assim, mas eu erro tanto também, né? E pra Deus não tem pecadinho pra cada um, né, gente? Tudo é pecado, a mesma coisa, né? As consequências que mudam, né? 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 Cada um, né? Tem a consequência aqui. Então, que plantou, colhe, né? Aí eu fico pensando assim, ah, não. Deixa pra lá. Vamos esperar mais um pouco, Deus trabalhar mais um pouco. Claro que o cansaço é grande. Até no nosso corpo físico, às vezes, você tá tão cansado de esperar. É muito grande. Mas Deus tem cura pra tudo isso aí, tá? Deus tem cura. Então, você só precisa, nós precisamos, você e eu, todos nós. Precisamos o quê? Não ficar como um bumerangue, porque aquilo ali bate e volta. Entendeu? Tudo que a gente, a gente não tem paciência com os outros, a gente quer que os outros tenham paciência com a gente, então. Então, vamos pensar assim, poxa, tô tão chateada com essa coisa. Com essa situação. Mas eu vou ter um pouquinho de paciência, mais um pouquinho. Então, você vai entender, começa a entender. A gente começa a entender que a paciência não vem da gente, vem do Senhor. E aí, você começa a entender. Aí, você começa a dizer, ah, então, eu já sei. Eu vou pedir a Deus pra me ajudar. Entendeu? Vou pedir a Deus pra me dar paciência. Vou pedir a Deus pra ficar com a boca fechada, né? Vou pedir a Deus pra Deus me ajudar, me guiando. Me guia, me guia, Jesus. Fala comigo. E demora. Demora. Nós temos que entender que tem situações, eu prefiro orar, sabe? Por um milagre. Você fala assim, irmã, ora pra Deus me dar um carro pro filho. Por quê? Porque você, se eu peço a Deus um carro pra você, rapidamente de orar. Você tem que ver, ó, não é claro? Você, né, está preparado pra receber esse carro e tal. Tá tudo ok? Rapidamente, o que acontece? Uma casa. Precisa ser uma casa. Tá? Não demora muito, a casa aparece. Sabe? Olhei pra uma amiga uma vez, ela falou assim, ah, eu queria tanto... Uma pessoa apareceu com uma casa, queria tanto comprar essa casa. Quer essa casa? Quero. Ah, então, eu vou orar. Você vai ter essa casa, no nome de Jesus. Se for dar vontade do Senhor, vai acontecer sim. Mas eu tenho certeza que se for dar vontade do Senhor, eu vou orar. E eu orei. E na mesma semana, ela conseguiu a casa. Então, assim, é muito, muito... Não vou falar fácil, né? Mas é mais do que... Mas, assim, né? Claro que a oração é tudo muito difícil, muito trabalhoso. A gente trabalha. Mas, gente, quer suar muita camisa e orar pra mudança e pra salvação. É o primeiro lugar. E mudança. E aí, é isso que aí acontece. As pessoas vão desistindo, porque demora muito. Não vê resultado. A pessoa quer o resultado do dia pra noite. Acordei. Dormi. Ai, eu tô com esse problema, Senhor. Muda isso. Acordei. Já não faço mais. Não é assim? Aí, se a pessoa... Ou então ora pela salvação de alguém, né? Ai, glória a Deus que aceitou Jesus. Já tá tudo ótimo. Não. Não é assim. As coisas vão acontecendo. Deus tem que trabalhar. Deus tem que moldar. E Deus vai sinalizando. E é tudo um processo. Tá entendendo? Então, é necessário. É necessário o tempo. E muitas das vezes nós não temos assim. Não queremos ter esse tempo. Então, vai ficando aquele bumerangue. Por quê? Porque a gente não consegue o tempo. Aí o nervosismo sobe a cabeça. Aí falamos, botamos tudo pra fora que não deveria ter botado. Por quê? Porque não tem paciência pra esperar. Porque já não aguenta mais. Aí pega o volante e volta. Dá o volante pro Senhor. A gente faz uma bonita oração aqui. Você entrega o volante. Não vou me meter nisso. Vou esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente começa a orar. Aí eu começo a orar. Aí você me pede oração, né? Ai, irmã, ora por mim. Ora por essa situação aqui. Por essa causa, assim. Irmã, que não sei o quê. Né? Aí a gente começa a orar. Isso que acontece. Muitas das vezes, sabe? Começa a orar. Daqui a pouco. Ah, não. Tá demorando demais. Chega. Eu vou fazer eu mesma. Não aconteceu? Eu já aconteceu isso muitas vezes comigo. Comigo, sabe? Ih, olha. Tem uma situação na minha vida. Que eu falo assim. Eu não vou falar pra essa pessoa. Ah, não. Eu não vou falar. Vou deixar Deus. Gente, eu tive que anotar no meu caderninho de oração. Em letras de garrafas. Não tem até a data. Quase que eu assinei. Você não pode falar. Sabe? Não pode. De maneira nenhuma. A gente tá aqui. Olha pra mim. De maneira nenhuma. Hipótese nenhuma. Em momento nenhum. Pra ver se eu entendo que não pode. Sabe? E aí, por quê? Porque não adianta. Eu não vou fazer enquanto eu estiver botando a mão. Entendeu? Tô falando aqui. Aqui é pra você. Não, é pra nós. Tudo isso que eu tô falando aqui é pra nós. Pra cada um de nós. E eu me incluo. Que é muito difícil mesmo. Não bombardear os outros de crítica. É muito difícil. E aí eu falei. Gente, eu tenho que conseguir. Porque, sabe aquele momento que parece assim? Um momento encantado. Que você fala. É a hora que eu tenho que falar. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Esse é o meu momento. E aí. Chegou a minha hora. Bota uma musiquinha aqui de novo. Por favor. Aí. Como é que eu liguei aqui a televisão pra ela botar? Pra gente botar uma musiquinha aqui no... Pra gente orar, né? Aí eu... Sabe? Eu senti assim. Aquele... Aquele momento. O momento é agora. Eu abri a minha boca e pronto. Chegou a minha hora. Aí Deus falou assim. Eu tava trabalhando. Agora você atrapalhou de novo. Vai demorar mais o processo disso. Pra que você achou que era o momento? Eu falei que não era pra falar, gente. As pessoas falando assim pra mim. Eu falei que não era pra falar nada. Que momento eu não mandei falar nada? Que momento é esse que você criou aí na tua imaginação? E a gente pensa mesmo. Ah, esse é o momento. É a hora. É ou não é? É assim. Uh, uh. Que hora. A hora mágica. Não é não. Deus não falou nada. É a minha vontade. Soberana, né? Não pode. E aí a gente bota a mão de novo no negócio. O negócio desanda. Volta a desandar. E Deus vai lá. Corrige de novo. E ele tem muita misericórdia. Ele trabalha. E ficou. Volta a trabalhar de novo. E aí a gente... E aí a gente, né? Fica assim. Ai, Senhor. Por que que eu falei? Estraguei tudo de novo. Pra quê? Porque muitas das vezes... Porque pra você criticar alguém é porque aquela pessoa tá fazendo alguma coisa que não te agradou, não é? Então... Né? Que não me agradou também. Aí eu vou e critico. Aí eu vou lá e... Ou eu quero dar aqueles conselhos. Quer uma crítica, sabe? Que bom conselho que você tá mais querendo. Né? Aí você... É... Não. Aí você vai lá. E Deus fala assim. Eu tô trabalhando. Aí você... Tá bom. Tá entregue. Por isso que eu anotei lá no meu caderninho de oração. Não falar. Não falar. Não. De maneira nenhuma. Eu botei não falar de todas as formas. Pra eu entender que não pode. A Esther tá olhando pra mim. Aí eu... O quê? A Esther tá... Já passou do horário? Não. Ah, então tá bom. Não falar. Não falar. Falta dois minutos. Ela ficou na mesa. Assim eu já sei. Que eu tô falando. Ela já tava mandando ó. Encerra. Então assim. Não falar. Não falar. Não falar. Entendeu? Tá aí, entendeu? Não falar. Aí toda vez que eu oro. Como eu oro todo dia. E eu leio ali meu caderninho todo dia. Eu tenho déficit de atenção, gente. Então eu tenho que fazer. Tive que ter uma estratégia de oração. Pra eu poder não me esquecer das coisas. Que eu preciso orar de importantíssima. Que eu não posso deixar de se orar todo dia. Então. Aí nesse caderninho de oração. Aproveito pra botar mais outras observações. Entendeu? Eu boto mais outras. Porque aí todo dia de manhã eu vou falar umas observações assim. Aí eu ainda aproveito e orar. Jesus me ajuda. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai trabalhando ali. Naquela situação ali. Aí toda vez que eu vou falar. Agora eu lembro do caderno. Não fala. Não fala. De maneira nenhuma. Impótese nenhuma. Ah. Agora eu entendi. Entendeu? Então. Você precisa. Nós precisamos. Você. Eu. Todos nós. Precisamos de uma estratégia. Mas qual é a sua estratégia? Pensa aí. Qual é a sua estratégia? Tá. É. Eu ajudo muito isso. Sabe? Eu tenho me usa muito nisso. De conversar com as pessoas. Se você quiser conversar comigo. A gente pode conversar. E aí Deus pode te dar uma estratégia, né? Porque. Né? Quando um. A Bíblia fala em Aqueles. Acho que se tiver um caído. O outro em pé. É melhor dor do que um. Né? Porque o outro ajuda a levantar. Então. Sabe? Toda vez que nós. Que eu converso com alguém. O pessoal tá com aquele problema. Então. Qual é a estratégia? O que que eu tava. O que que você vai fazer assim? É uma boa. A pessoa vai lá e faz. Não é que dá certo. O negócio é tremendo, gente. É Deus purinho o negócio. Sabe? Então é preciso trabalhar com estratégia. Entendeu? Pra você não acabar criticando ninguém. E atrapalhando os planos de Deus. E é isso aí que você tá vivendo. Podia estar já bem longe, né? A humilhagem já podia ter acontecido. Mas aconteceu por quê? Porque ainda faltou a estratégia. E aplicar essa estratégia. Amém? Glória a Deus. Então. Qualquer coisa me chama aí. Que eu vou poder te ajudar. Tá bom? No nome de Jesus. Vamos lá. Vou estar orando por vocês daqui a pouco. Não esquece. Vou falar mais uma vez aqui. Eu falei no começo do vídeo. Vou falar agora de novo. Pra quem estiver entrando, né? Não deixa de botar o seu comentário. Porque eu lembrei de outra coisa que eu não falei no começo do vídeo, gente. Eu lembrei. Todo dia agora o ao vivo vai ser cinco horas. Porque eu tô citando muita coisa de noite. Eu tava deixando de ir pra igreja. Por causa da pandemia, eu comecei a fazer sete horas porque eu não ia pra igreja, né? Então, voltou os cultos. Então, aí, agora eu tô com aquilo. Eu faço ao vivo ou vou pra igreja? Então, aí eu falei assim, não. Eu tenho que ir pra igreja, né, gente? Eu preciso ir, né? Todos nós precisamos. Amém? Então, a migra está aberta. Então, eu tenho... Né? É bom que eu vá. Amém? Então, eu falei assim, não. Eu tenho que remanejar esse horário aí. Então, eu tô botando pra ir cinco horas. Porque, como eu tenho uma estágio... É... Sempre alguma coisa, né? Como eu falei. Pra fazer. Então, eu botei pra ir cinco às seis. Pra gente estar aqui orando. Tá bom? Eu fiz uma votação lá no grupo. Era... Dois horários que eu coloquei lá. Rio de cinco horas ganhou. Venceu. Ele foi o vencedor. Então, todos os dias, de cinco às seis horas, vamos estar aqui fazendo ao vivo. Tá bom? Combinado? E você deixa aí o Eu Quero oração. Se você quiser oração agora no ao vivo. Tá bom? Vamos lá, Esther? Pierre, pela vida sentimental, espiritual, financeira e saúde. Senhor, toma o Pierre nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida sentimental, Senhor. A vida financeira. Toca na saúde, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida dele, Senhor. Tudo, todas as áreas da vida dele. Vai operando, vai agindo. E que todo o mal, no nome de Jesus, sai. E não voltes mais. Senhor, abençoa a vida do Pierre, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Alcina e amém. Alcina. Senhor, toma a Alcina nas tuas mãos, Senhor. Toma a família dela, Senhor. Cobre com teu sangue, viva de todo o mal, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Vai tocando. Vai restaurando essa família. Senhor, vai cobrindo com teu sangue, com teu poder, com a sua glória, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai colocando tudo no lugar, Senhor. Nessa família, Senhor, da Alcina, Senhor. No nome de Jesus, opera. Operando, Senhor, quem pode impedir, nada pode impedir. Senhor, vai cobrindo com teu sangue o lar da tua filha, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. É pela família da Alcina. Oi? Família da Alcina. Qual é a honora aí? Saúde, Física, Ressalda, Maria das Graças. Maria das Graças. Porta de emprego, casamento. Aí você dá a Rutiã, ele pediu, tá? Ah, tá. Dá a Rutiã. Porta de emprego, casamento e progresso. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Coloca, Senhor, a vida da Rutiã na tua irmã, Senhor. Ah, Senhor, no nome de Jesus também, Senhor. Essa pessoa é a Maria das Graças. Senhor, vai tocando, Senhor. Senhor, toca, Senhor, naquilo, Pai, que a Rutiã, Senhor, tem pedido a Ti. Senhor, vai tocando, vai salvando, vai libertando as vidas, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo mal, que todo mal no nome de Jesus, caia por terra. Ô, Senhor, que o Senhor venha salvando, libertando, transformando. Senhor, vai dando união. Ah, Senhor, dando o lar dela. Vai botando tudo no lugar. Senhor, na vida da Maria das Graças também. Opera, Jesus. Entra nessa causa, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, vai realizando os sonhos, Senhor. Ah, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor prometeste, venha a se cumprir na vida dela. Senhor, na família. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo mal, no nome de Jesus, que saia e não volte mais. Restaura, Senhor, essa família. Vai tocando, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Toma a Dona Laura nas tuas mãos. Vai tocando, Senhor, na tua filha do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai restaurando essa saúde. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo mal, estando as suas mãos, Ana Laura. Que todo mal, no nome de Jesus, vai queimando agora, Senhor. Ah, Senhor, agora você toca onde está a enfermidade. E pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha queimando. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Vai queimando. Restaurando a saúde da tua filha. Que todo mal, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. No nome de Jesus. Sai. E não voltes mais. Senhor, Senhor, cura. Restaura a sua filha. Restaura a saúde. Ah, Senhor, no nome de Jesus, dá força pro trabalho. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos. Abençoa também, Senhor, os filhos. Toma o Juninho nas tuas mãos. Ou, Senhor Rafael, ou a esposa, ou a família. Guarda. Viva de todo mal. O Senhor, a pessoa que há no nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, toma a mártia nas tuas mãos. Vai tocando nela do alto da cabeça até a planta dos pés. Que todo mal, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sai. E não voltes mais. Senhor, restaura a saúde da tua filha. Vai curando ela. Vai restaurando ela, Senhor. Vai colocando tudo no lugar. Entra na vida da tua filha, Senhor. Renova as forças, Senhor. Senhor, unja os pés dela. Que aonde você pisar, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar. Guardar. Livrar de todo mal. Aonde você pisar. Que você venha levar a paz, Márcia. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. A nena está pedindo oração pela família da irmã dela e a família dela. Senhor, toma a nena nas tuas mãos. Cobre a família dela com teu sangue. Abençoa a filha, o filho, o esposo. Senhor, vai prosperando nesse lar. Vai trabalhando poderosamente, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor, o lar da tua filha, Jesus. Abençoa também, Senhor, a irmã dela. Abençoa o lar dela. Senhor, vai entrando, Senhor, com providência, Senhor. Vai caindo por terra todo mal, Senhor. No lar da irmã dela, Senhor, também. No nome de Jesus, opera. Porque operando, Senhor, quem pode impedir nada, pode impedir o teu poder, Senhor. Então, Jesus, no nome de Jesus. Pai, que todo mal, que todo mal saia. E não volte mais. Abençoa, Senhor, o lar, tanto dela quanto da irmã dela. Senhor, leva, Senhor, a paz, Senhor, para esses lares. No nome de Jesus. Amém e amém. É, mãe. Senhor, toma a Miley nas tuas mãos. Abençoa o lar da tua filha, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a vida dela. No nome de Jesus. Bota a mão assim na sua cabeça, Miley. No nome de Jesus, todo mal na mente, no coração, toda tristeza. No nome de Jesus, todo peso. Pelo poder que há no nome de Jesus agora. No nome de Jesus. Sai! E sai! E não voltes mais. Senhor, abençoa a Miley. Dá força para tua filha. Restaura a mente e o coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, todo choro. Tudo aquilo que está preso aqui dentro. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloca a mão no seu peito. E pelo poder que há no nome de Jesus agora. No nome de Jesus. Sai! E não voltes mais. Senhor, começa agora a derramar com o teu sangue. Derramar com o teu sangue, Senhor. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai, Senhor, tocando na tua filha. Vai restaurando as forças dela nesse momento. Toda palavra. No nome de Jesus. Que você ouviu. Oh, aleluia. Ah, chegue nere manarachaya. Que te trouxe tristeza nesse dia. Ah, no nome do Senhor Jesus. Parece que essa semana. Ah, foi semana de batalha. Ah, mas o nome de Jesus, Miley. Pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor te diz. Ele te ama. Ah, filha, filha minha. Eu te amo. Eu estou contigo. Levanta. Eu vejo a mão do Senhor segurando a sua. E te colocando de pé. O Senhor diz. Não desista. Fica firme que eu estou no controle. Oh, aleluia. Eu vejo agora o Senhor te dando um abraço. Então receba o abraço do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Oh, glória. Aleluia. Os pedidos. Deus abençoe. Ah, não. A Jamile pediu pela família dela. Oh, Senhor. Abençoa a vida da Jamile, Senhor. Toca, Senhor, na vida da tua filha, da tua serva. Olha, Senhor, como ela tem grande mente sido usada por ti. Olha isso, Senhor. Ah, Senhor, mas que toda a fúria sobre a vida da tua filha vai caindo por terra agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo mal, Jamile. Coloca a mão na tua mente, no teu coração agora. E no nome de Jesus, todo mal, todo ataque na tua mente. Pelo poder que há no nome de Jesus. É como abelhas. Oh, redeguenere manarachaya. Ah, como abelhas em volta da sua cabeça. É assim que o inimigo tem trabalhado. Mas o nome de Jesus. O nome de Jesus. Que todo mal, o nome de Jesus. E não voltes mais. Senhor, toca na mente da Jamile. Vai tocando, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai trabalhando, Senhor, de maneira tal, Senhor, que ela veja, Senhor, a sua glória. Ah, Senhor, dentro da casa dela. Senhor, no nome de Jesus. Faça o seu querer e o seu efetuar. Ah, Senhor, muda a situação. Tu és o Deus que guerreia. Ah, no nome do Senhor Jesus. Guerreia em favor da tua filha, da tua serva. Pelo poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Tudo aquilo que estava cegando. Pelo poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus. Essas vidas. Ah, no nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus. Siga e não voltes mais. Ah, no nome de Jesus. Olha aí. Olha aí como o Senhor clareia a visão dentro da sua casa. Olha aí o Senhor jogando o inimigo por terra. No nome de Jesus, Jamile. A vitória é tua. Creia no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É... Amar... 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 O Manuel tem oração por ele. Seu Raquel. Pelo Caleb. Seu Samuel. Seu Acari. E pela Marília. Senhor. Te colocamos, Senhor. Nas tuas mãos. Senhor. Todas essas pessoas. Senhor. Que o Manuel está colocando ali em oração. Senhor. Vai, Senhor. Guardando. Livrando essa família de todo o mal. E que todo o mal no nome de Jesus. Bata e retirada. Que saia. Ah, Senhor. Que o Senhor venha proteger essa família. Guardando. Livrando de todo o mal. Senhor. Colocando tudo no lugar, Senhor. Restaura. Salva. Liberta, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. É... A Márcia disse que três pessoas que ela colocou o nome. Hum. Estavam internadas com Covid. Três. Duas foram na casa. Glória a Deus. E o outro é salva da intubação e está sentindo bem. Oh, Glória. Está vendo? Três pessoas estavam com Covid. Duas já deram alta. E um já está quase curado. Já está se sentindo muito bem. Oh, Glória. Aleluia. A Márcia colocou ali no grupo. Gente. Vitória. Obrigada, Senhor. Por essas curas que o Senhor deixa. Teus filhos. No nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. É... Aleluia disse boa tarde, a paz. A paz. A mena disse boa tarde, a paz. A paz. A Márcia disse a paz, Senhor Jesus. A paz, Márcia. E... Só. Gente, você está aí no ao vivo. A Márcia disse amém. Amém. A paz, Márcia. Se você estiver aí no ao vivo e quer oração, você coloca eu quero rapidamente aí. Enquanto você bota aí eu quero, se você quiser oração, eu vou orar mais uma vez. Para aquelas pessoas que entram no ao vivo e precisam muito de uma oração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. No nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. E, Senhor, precisa tanto de ti. Precisa tanto de um escape, de uma solução, de uma saída. Então, Senhor, no nome de Jesus, entra, Senhor, com essa provisão. E que todo mal, Senhor, no nome de Jesus, vai saindo dentro desse lar. Pelo poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus. E que saia e não volte mais. Senhor, vai tocando, Senhor. Vai guardando essa casa, Senhor. Vai, Senhor, prosperando, abençoando, abrindo portas, Senhor. Dando saída, solução, Senhor. Tu és o Deus dos deuses. Tu és o Deus do exército de anjos. Então, Senhor, envia os seus anjos, Senhor. Para, Senhor, abençoar essa família. Toca nos filhos. Toca no casamento. Vai libertando, restaurando as famílias. Trazendo cura. Trazendo solução. Trazendo escape. Tu és o Deus dos escapes, Senhor. Tu és o Deus que trabalha. Que essa pessoa venha declarar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E que todo mal, no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que tudo aquilo que inimigo está trabalhando, Senhor. Que venha cair por terra agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, opera. Trabalha, Senhor. Restaura as famílias. Vai, Senhor, curando. Senhor, vai tocando, Senhor. O Senhor vai dando, Senhor, livramento. Vai, Senhor, abençoando. Multiplicando o celeiro. Senhor, no nome de Jesus. Que não haja falta de nada dentro desse lar. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Que haja a prosperidade em abundância nessa casa. No nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te clamamos. Senhor, opera. Restaura. Restaura, Senhor. Venha com os seus anjos, Senhor, em favor do teu povo. Venha com os seus anjos em favor desse lar. Oh, Senhor. Vai tocando. Vai curando. Vai restaurando as vidas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus. Ah, Senhor, toda enfermidade agora dentro dessa casa. Pelo poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus. Sai. E sai. E não voltes mais. Senhor, vai tocando. Vai restaurando. Vai trazendo, Senhor, a cura, Senhor, sobre essa casa. Ah, Senhor, a restauração da família. A união. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém? Alguém que falou comigo aqui? A Jamile disse amém. Amém. E a Milena disse a paz. A paz. Quem? Milena disse a paz. Ah, tá. A paz, Milena. E acabou. Tá bom? Então, a gente não me disse. Meu Deus, você vira a câmera pra mim. Pronto. Então, estamos encerrando ao vivo. Que Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueça a família e o melhor empreendimento. Fica na paz. Eu espero vocês aqui amanhã às 17 horas. Já ia falar às 19 horas. Não. Às 17 horas, tá bom? Fica na paz. Um grande beijo. Um grande abraço. E até amanhã. Saúde, saco. Tchau. Amém.